Na Net Modas você encontra roupas e calçados para todas as ocasiões, combinando estilo, conforto e qualidade. É uma loja completa em calçados, moda evangélica e casual. A loja está sempre cheia de novidades para se adequar ao seu estilo. Venha para a Net Modas e aproveite as promoções exclusivas. Adquira o cartão da loja e parcele suas compras em até 10 vezes sem entrada. Renove seu guarda-roupa com o melhor da moda. Net Modas, roupas e calçados para toda a família. Avenida Brasil 2485, Bairro Nações, em Fazenda Rio Grande. Televendas 41 36080330.